Música Projetos de pesquisa nas áreas de polos e parques tecnológicos, incubadoras e indústria criativa vão receber 14 milhões e meio de reais para investimentos em infraestrutura. Foram 22 propostas aprovadas voltadas aos setores de inovação e desenvolvimento a partir de editais lançados em setembro pelo governo do estado. Saúde, infraestrutura, a própria indústria, o agronegócio que é tão importante na nossa economia tudo isso são eixos estratégicos que nós queremos atuar e aproximar cada vez mais as universidades, ao setor produtivo, mas com um propósito importante que retorne para a sociedade o mais rápido possível. Universidades, coredes, empresários e comunidade científica vão receber investimento para a implantação dos projetos com recursos financiados pelo Banco Mundial. O objetivo do governo do estado é descentralizar o desenvolvimento tecnológico do Rio Grande do Sul. Certamente devemos afirmar que o projeto é bom, muito bom e por causa disso foi aprovado e que vai contribuir de modo especial para o laboratorio de microgravidade.